Daqui a pouquinho vem o Adão Gomes com mais informações, mas antes vamos voltar a falar do Fast Cine com a reportagem RedeTV. A Dislene esteve lá ontem à noite com o Reinaldo, acompanhou o começo da solenidade, o evento, até que a luz acabou. Estávamos lá também, só que eu estava acompanhando a palestra da Mary Delpriori, falando do Sempre um Papo sobre o livro O Príncipe Maldito. Uma palestra maravilhosa. Mas a Dislene traz a informação com o Reinaldo sobre como foi a noite de abertura do Fast Cine. Roda pra gente, André, por favor. Na tela, o vídeo ambiental de apresentação do festival. Além de falar da criação da mostra, o vídeo também levanta a discussão sobre o aquecimento global, tema dos debates este ano. Enfim, Porto Velho respira cinema, com a abertura oficial da quinta edição do Fast Cine Amazônia, maior festival de cinema da região norte. O público não decepcionou e lotou o Teatro 1 do Sesc Esplanada. É um evento que adquiriu maturidade e hoje é um patrimônio já de Rondônia e da região norte. O grande homenageado da primeira noite foi o cineasta Geraldo Sarno, que recebeu o troféu Mapinguari das mãos de Nelson Cabral, representante da Petrobras, por sua valiosa contribuição à sétima arte. O cineasta lembrou a importância de eventos como este para a inclusão social através do cinema. Porque na verdade é a possibilidade que você tem de discutir o país, as questões do país, através do audiovisual. Após a homenagem, os vídeos competitivos seriam apresentados à plateia, mas uma queda de energia na região impediu que a coordenação seguisse o roteiro planejado. Mas isso não tirou o brilho do evento. A organização já programou uma nova apresentação para hoje à tarde. Então a gente pede a compreensão da população e compareça amanhã. Os filmes que seriam exibidos na terça-noite vão ser exibidos na quarta-feira pela tarde. E ainda nesta quarta-feira será realizado o Cinema no Beiradão, a Mostra Arco-Íris no Bar Zé Beer, a partir das 9 horas da noite com o filme Bombadeira, além do cinema nos bairros Floresta, Nacional e JK e debates no auditório da UNIR. O cinema para a comunidade Ribeirinha hoje também tem um capítulo bonito na homenagem a Rita Queiroz, nossa artista plástica. Essa homenagem com a exibição do filme será na comunidade de São Sebastião. Legal, né? Depois a gente fala mais sobre o Fast Cine, já que estamos com o link ao vivo, direto do Sesc, com o Adão Gomes. Aliás, deixa eu saber do Adão Gomes aqui no monitor Fala Rondônia, se tem alguma novidade. O Adão está ali procurando saber. Adão, está me ouvindo, Adão? Agora sim, Domênios. Diga lá, meu querido. Um pouquinho sem retorno, mas estamos aqui na área externa do Teatro do Sesc Esplanada. Estou aqui ao lado do Gabriel Vieira. Ele veio do Rio de Janeiro, Domínguez. Ele trabalha com animação. Ele é monitor do Anima Mundi. Você conhece? Muita gente que trabalha na área de televisão, cinema, conhece o projeto Anima Mundi. Gabriel, uma boa tarde. Seja bem-vindo a Porto Velho, a Rondônia, ao Fast Cine Amazônia. Explica para a gente esse projeto, como é que funciona esse processo de animar a imagem das crianças que o Nat já vai mostrar para a gente. Boa tarde, Dom. Boa tarde, Rodrigues. A gente trabalha aqui com duas oficinas. A de Pixelation e a de Recorte. Oficina de Pixelation é uma oficina onde os próprios visitantes serão animados. Eles farão parte da sua animação. O que acontece é o seguinte. O visitante vem, nós estimulamos a criar uma história e nós auxiliamos a adaptá-la e transformar a animação. Que maravilha. O Nat está mostrando animais para a gente. Por exemplo, essas crianças aqui no Sesc estão contando uma historinha ali, simulando uma história, é isso? Isso. E já já nós vamos começar a animá-las e vamos filmar. O legal do nosso trabalho é que logo no mesmo momento, depois que terminamos a filmagem, já passamos a animação e o público pode ver em seguida. Que maravilha. Aqui no computador, Gabriel, essa imagem foi captada agora há pouco e já foi editada, já foi feita a animação, é isso? Isso, isso. Nós acabamos de fazer essa animação e ela já está passando. Isso vai acontecer com todos aqueles que vierem participar aqui do Pixelation no Fast Cine Amazônia. O cinema de animação, Gabriel, está crescendo em todo o mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem vários festivais de animação no Expo São Paulo, Rio e é um sucesso. Graças a Deus e vem realmente crescendo. E o legal é que esse eixo já se expandiu para todo o país. Tanto que estamos aqui hoje no Fast Cine Amazônia como a oficina de Pixelation. Maravilha. A oficina vai estar funcionando aqui com as dias. Hoje, quinta e sexta-feira, de nove até as doze, em seguida de quatorze e trinta até as dezessete e trinta. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu quero o Night. O Night vai mostrar para a gente aqui, Domingos. Estamos dando uma volta aqui nesse cenário, aqui na área externa. Convidar também o Jurandir está aqui do meu lado, o Jurandir Costa. Aqui está acontecendo uma oficina, Jurandir, explica para a gente. Essas crianças estão fazendo um jogo recreativo, interativo, né? É verdade. É um joguinho da Amazônia, né? Foi desenvolvido pela Lucinha. Eu acho que é nada mais justo do que chamar a Lucinha aqui para conversar com as crianças. Eu vou chamá-la, tá? Certo. Vai lá chamar então. Rapidinho para a gente conversar com ela. Ela está cuidando das crianças. Quanto a Lucinha chega, Adão? Enquanto a gente aguarda a Lucinha chegar, Adão, eu vou pedir para o André rodar o VT da Gabi Cosméticos e você já volta daí com a Lucinha e mais informações. Lembrando que o Anima Mundi falou muito bem, o Gabriel, sobre a Rondônia e a Amazônia presentes. Dois filmes, dois filmes que estão na mostra, que passaram aqui, de animação. Um das Marias lá que você viu e o outro, o Calango, são obras maravilhosas. Não devem nada a nenhuma produção internacional. E assim é o Fast Cine Amazônia. Já já a gente volta de lá, mas agora mais um capítulo dos nossos anunciantes. Roda para a gente, André, por favor. Com o Carlos, nós voltamos para Porto Velho no link ao vivo.